Fala galera, Rossok trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o DT-Rex Albino, aquele tiranossauro que vocês gostaram muito do meu vídeo do Hippocarno. Pra quem não viu o vídeo do Hippocarno eu vou estar deixando aí em cima, ou se não no final mesmo do vídeo você pode acessar e assistir. Bom, vamos tentar caçar alguma coisa ali na frente, eu já estou vendo uma carcaça no chão, bem na praia. O problema é que eu não sei se é de algum outro carnívoro, então eu não vou chegar muito perto lá, porque eu acho que tem o tiranossauro ou se não o espino que está aqui em volta. Tem ali o Maia correndo, de repente eu posso tentar pegar ele, mas Maia é bem rapidinho, então vai ser meio complicado alcançá-lo. Mas vamos tentar né, vamos chegando na maciota, olha ele já percebeu que eu estou querendo alguma coisa. Opa, ali brotou uma carcaça, mas aquela ali já está quase em decomposição completa, então não vamos pegar alguma coisa que está estragada. Meu fígado aqui quer um alimento saudável. Até fugiu logo o coitado do Maia. Eu acho que aqui na frente deve ter... Opa, ali ó, vamos tentar pegar aquele Alberto ali pelo menos. Ele está chegando próximo aqui ó, vou fingir que não quero nada com nada e vou caçá-lo. Assim eu vou ter basicamente duas carcaças né. Vou ameaçar ele primeiro, já que ele está chegando aqui perto das carcaças que eu nem quero na real. Eita, opa, ó, 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 ah não, pode vir aqui. Eu vi esse gritinho que tu fez. Peguei, peguei, peguei. Ah, está fugindo né. Isso, vai para lá. Vai para lá menino. Tá, beleza, a gente não conseguiu pegar ele, mas é porque eu acabei... Na verdade eu acabei dando uma chance para ele. Eu podia ter atacado direto, mas como eu fui em direção a minha carcaça ali, que não é minha na real, eu acabei dando a vantagem para ele suspeitar e sair correndo. Beleza, ó, ele deitou lá ó. De repente ele pode tentar pegar ele. Ó, vocês ouviram o tiranossauro? Esse tiranossauro deve ser o detentor daquela carcaça ali, ó. Por isso que eu já não fui para cima. Ele está indo embora agora lá, o Alberto. Tá, ok. Vamos tentar pegar alguém aqui no mato. Aí eu posso fazer o seguinte. Esse território aqui, ele é meu. Então o que tiver de carnívoro muito perigoso por aqui... Olha lá ele atrás do maio. Eu posso tentar atacar. Aquele shunt ali de repente seria uma boa, mas o shunt é muito forte. Acho que eu não vou arriscar com ele. Tem até um espinossauro ali. Eu estava falando de dinossauros grandes, de repente aquele espino seria uma boa pegar. Vamos ver aqui. Eu vou deitar um pouquinho. Enquanto isso, eu acho que aquele espinossauro vai tentar ir para cima do... Não, estamos dando lado a lado com o shunt. Eu acho que ele está meio que segurando a comida para ele depois. Pode ser que sim. Vamos deixar os dois passarem ali? Ou se não, eu pego aquele espino desprevenido. Pode ser uma boa também. Vou até pegar aquele espino então. Será que eu consigo? Eu espero que aquele shunt não vá ajudar ele. Vamos lá, vamos chegar de bobeira aqui. Opa, ó. Ó o cara veio... Olha isso! O cara veio para cima de mim. Ah, não. Aí eu mordi? Caraca, ele errou ainda. Ah, não. Chegou aquele shunt ali. É, ele está indo para cima ajudar. Olha aqui, ó. Está meio bravo esse espino. Olha o espino chegando bolado. Olha o espino chegando bolado. Olha o outro shunt foi defender. Que isso? O cara que me atacou. Ah, vamos sair porque, né, eu estou com o sangramento. E também ele está com a proteção do shuntzinho ali. Ele contrata. Eu não acredito que a comida dele vai proteger ele, né? Onde já se viu isso? Não, eu sou louco. Eu estou louco. Não! Beleza, eu vou recuperar aqui um pouquinho. Tem até um halo ali. Eu só não vou levantar agora porque eu estou com três sangramento. Ah, galera. Mas aquele halo ali ia ser bom eu pegar. Vamos tentar capturar ele. Eu sei que eu estou com três sangramento e qualquer andadinha ia ser ruim. Vamos tentar pegar aqui. Bora, 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 bora. Olha, ele está desprevenido. Está desprevenido. Agora, 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 agora. Vai, 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 vai. Aí. Aí. Já era, já era, já era, já era. Já era. Aí, ó. Consegui. Beleza. Vamos deitar. Deita, deita, deita. Aí, ó. E dá um grito de vitória, com certeza. Pronto. Perfeito. Agora eu vou aguardar aqui um pouquinho. Infelizmente, eu consegui uma comida. Ele me atacou ainda por cima, vocês viram? Ele meio que se assustou e aí deu um girinho e tentou pegar ainda por cima. É, não foi dessa vez pra ele. Pelo menos a gente está bem agora. A gente teria eliminado aquele espinossauro se não fosse o Xantunga. Mas, eu me contento aqui com, pelo menos, desse alossauro. Estou com três sangramento. Acredito que eu não vá falecer, até porque eu não estou tão mal assim. Não está tão vermelho aqui em volta. Então, vamos torcer aí pra que a gente consiga. E aí, depois a gente saboreia a nossa comida de alossauro. Olha o Utaaptor aqui perto. Eu vou deixar ele comer, se ele quiser. Vamos mandar amizade. Até porque eu ainda não estou totalmente capacitado pra atacar alguém. Pode vir, Uta. Ih, foi embora já. Eu mal vi ele chegando. De repente, ele já estava aqui do meu lado. Vocês podem ver que eu estou com um desangramento. Daqui a pouco eu posso me levantar e já comer. Eu acabei de ver um espinossauro lá longe. Tomara que ele não venha pra cá. Ih, rapaz. Vai ferrar tudo. Mas, pelo menos, eu posso me levantar agora e sair. Qualquer coisa. Claro que eu vou esperar, por enquanto, o meu desangramento passar. E acabou de passar. Olha que bom. Olha que beleza. E agora, vamos nos alimentar, finalmente, da nossa carcaça do alossauro. Vamos comer. Eu já estava ficando com bastante fome. Estava indo pra metade. Vamos comer. Ainda tem bastante. Perfeito. Eu acho que eu vou ter que sair um pouquinho dessa carcaça. Vou comer aqui até ficar, de fato, 100%. Espera aí. Vamos lá. E aí, ó. Perfeito, 100%. Agora sim. Até não sobrou muito. É, acabou. Ó, desapareceu. Beleza. Agora nós estamos sem carcaça. Essas carcassinhas pequenas aí são pros herreira e os austras, né? Os dinossauros mais carniceiros. E a gente aqui full machucado. Totalmente machucado. Batalha de guerra. Aqui é cicatriz, galera. Cicatriz é batalha. Respeita. Agora a gente vai lá tomar água. A procura do hidratamento. Basicamente. Eu acabei de encontrar uma família de tiranossauros rex. Eu vou tentar chegar perto deles. Mandar amizade. Vou entrar pro bando. De repente eu nem precise tomar água. Por enquanto, pelo menos não agora, né? Opa, olha. Eu já tô ficando melhor também. Vou mandar amizade ali, ó. A gente pode procurar água depois. Demora pra gente encontrar uma família assim de tiranossauros. Tomara que eles me aceitem. Vamos lá. Mandar amizade. Tudo bem, galera? Vamos mandar grupo. Aí, ó. Perfeito. Vou ficar junto com vocês, então. Aí, me aceitaram. Vamos lá. Eu acho que eles vão caçar alguma coisa. Vamos ficar junto aqui. Caraca, eles me aceitaram mesmo? Olha que legal. Eles me aceitaram. Aí, vamos pegar o cerato. Vamos pegar o cerato. Vai, 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 vai. Aí, ó. Boa. Ué, que isso? Aí, ó. Ih, aquele lá, ó. Perfeito. Eu achei que eles iam atacar aquele espino ali. Até fiquei meio... Né? Vai que rola alguma coisa. Mas eu acho que não. Os caras caçaram o cerato aqui. Tanto faz, né? Deixaram pra lá a caracaça. E aquele tiranossauro. Será que eles vão caçar ele? E aí? O que que vai ser? Eu acho que vão pegar ele. Ih, rapaz. Coitado daquele tiranossauro. Eu acho que eles vão pegar. Como eu tô junto com eles, galera, eu vou ter que ajudar, né? Se eu não ajudar, eles vão pra cima de mim. Eu praticamente agora eu tô como um escravo deles. Olha lá, ó. Formação V aqui, basicamente. Uma dádiva dos ninjas. Não. Pelo que parece, cessaram. Não querem mais lutar. Olha ali, ó. Estão conversando com o Uta. Vai pegar o Uta, será? Estão chegando perto. Ele tá encarando o Uta, coitado. O Uta deve estar completamente apavorado agora. Olha isso, tá encarando ele. Vou sentar aqui do lado. Cadê? Boa. E bom, galera. A gente vai falando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentar, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também não esqueça de, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. E tchau. 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 E tchau.